RedhogTV Abrimos esse bloco final com a banda Wschvarz Wanderer e a música Force of Ancient Steel do álbum recém lançado em 2020 Awakening Force. A formação do Wanderer é Nuno Machado na guitarra e vocal André Ribeiro na outra guitarra Rui Freitas no baixo e Luiz Ferreira na bateria. Na sequência vem a banda Lizard cujo mais recente trabalho é datado de 2017 o álbum Savage do qual você vai conferir a música Speaker 2 Heavy Either Than Life. Aguardamos mais notícias dessa excelente banda. E fechando essa playlist, uma banda com lançamento recente em 2020. Namely Story, com a música Illumination, do álbum Into The Void. Espero que tenham gostado desta seleção de bandas portuguesas de Heavy Metal. No próximo mês tem mais uma playlist da série O Som de Portugal, aqui no canal Heavy Rock Hard Radio. Desta vez com uma seleção de bandas de Thrash Metal. Por aqui você ouve primeiro Wonder com Force of Ancient Steel. Seguida por Lizard com Heavier Than Life. E por fim, Namely Story com Illumination. E por fim, Namely Story com Illumination.